Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, vamos aqui jogar assim. Ai, nossa! Esse zumbi aqui luta a cada tempo. Eu pulei em cima dele, ele conseguiu dar um soco em mim, depois fez eu ter caído, me levou um monte de dano. Opa, deu mais forte. Olha, e só deu as duas na cara. Corva. Nossa. Ai! Ai, susto. Esqueci. Desceu lá a criança. Tá legal, tá legal, tá. Fiquei, fiquei. Dez horas depois. Porra, matei. Finalmente. O vacio tem que ser por aqui. Onde ele pula? Pra tentar escapar. Deu, matei. Eles são muito burros. Sério, eu só desculpe aqui. Vamos ver quantos caninhos tem aqui. Vamos fazer uma longa viagem. Onde é que ele foi? Quando eu correr, pera lá. Hoje eu tenho que estar com um pouco de vida, né? Olha! Volta aqui! Ui, que susto. Volta aqui! O que eu tenho? Vem! Sumiu! Cadê a da terra? Agora me perdi. Era um coelho, mas eu gostaria que se transformou num gado. Olha, eu tô ali. Corre! É bom correr, coelho. É bom correr. O que eu vou te pegar. Ah, tá brincando de pegar, pega, né? Trolley! Sem brincadeira. Depois que eu vou terminar de matar esse porco, eu vou perder 10 quilos no jogo. E o meu dedo, bom cara. Sei lá. Sem força. Meu Deus. Meio que eu mexo o meu dedo aqui, pra tentar matar esse coelho. Coelhinho chato, hein? Vamos, tem que ser mais espiado que ele. Vou pegar já meus ossos. Nem me lembro de ir a minha casa, mas eu tenho que pegar osso e matar esse Enderman. Não, sério, que barro bizarro. Barro bizarro, gente. Ei, Jimmy! Você tá aqui, então, olha. Vou pegar meus ossos e pegar aquele lobo, se não... Se aquele lobo quiser mais, ah... Coitado. Já é isso. Não vou conseguir pegar aqui do... Acharam que eu ia matar o lobo? Não. Não vou fazer uma curiosidade dessa. Só quero saber, cadê aquele lobo? Cadê aquele lobo? Lobinho! Lobinho, lobinho. Cadê você, lobo? Lobinho. Cadê você, lobo? Lobinho. Será que tá aqui perto? Lobinho. 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 Cadê aquele lobo? Eu vou procurar Até o fim do mundo desse lobo É tanta verdade Vou pegar até de camaçúcar aqui Ok Então cuidado Cadê aquele lobo Lobinho 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 Cadê você lobinho Lobo Cadê o lobo Cadê o lobo Lobo Cadê você lobo Ó lobo É um coelho Coelho Será que tá com o coelho Então Lobo Deve estar por perto Não ter visto Um coelho Perto do lobo E tinha um porco também Olha Achei um balão cinza Será que foi o lobinho que matou Ou será que não Tem que ficar com o moço na mão Lobo Lobo Cadê o meu lobinho Eu sei que não é meu ainda Mas eu vou pegar ele pra mim Olha Tem um frango aqui Quer dizer que Aqui era onde tava o lobo Porque só eles iriam matar Cadê você lobo Ele matou um coelho O lobo Será É aqui perto Lobo Tomei Lobinho Lobinho Eu tenho um lobo Eu tenho um lobo Eu tenho um lobo Eu tenho um lobo Tô muito feliz Tô muito feliz Nossa Tô muito feliz 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 Tô muito feliz